O Golden Retriever e o Labrador Retriever são duas das raças de cães mais populares em todo o mundo, conhecidos por sua personalidade amigável e leal. Embora tenham algumas semelhanças, eles também têm diferenças distintas em termos de aparência, temperamento e necessidades. O Labrador tem uma pelagem curta e densa, com cores de tom preto, chocolate e amarelo. Sua cauda é grossa e levemente curvada, e suas orelhas são pendentes. O Golden Retriever tem pelagem longa e densa, geralmente em tons de dourado, variando de tons claros a escuros. Possuem orelhas caídas, olhos expressivos e uma cauda espessa e plumada. Mas todos os dois são gentis e muito sociáveis. São excelentes com crianças e se dão bem com outros animais. São muito carinhosos e brincalhões e precisam de atividades físicas. Mas os Labradores podem ser um pouco mais reservados do que os Golden. E a escolha entre um Golden Retriever e um Labrador Retriever deve ser baseada nas influências de estilo de vida, ambiente e níveis de atividade do futuro dono. Em qualquer caso, ambas as raças oferecem amor, lealdade e amizade incondicionais.